Hoje, nós vamos operar um foguete que pode ser reutilizado de verdade. Mas como assim de verdade? Os foguetes que chamamos de reutilizáveis no Speed Squad Simulator são aqueles que geralmente o primeiro estágio volta e pousa na Terra, diferente dos que apenas colidem e explodem no chão. Com a técnica da reutilização, ele não é destruído e suas peças podem ser reaproveitadas e usadas em outros foguetes. Esse conceito é bem válido, mas apenas se olharmos pelo lado teórico do jogo, na prática, não reutilizamos ele de verdade. Sabendo disso, fiz dois protótipos que podem ser realmente reutilizados, os RR01 e RR02. Peço que você fique até o final, para que eu mostre como eu fiz eles e quais foram as maiores dificuldades do projeto. Primeiro lançaremos o RR01. Ele carrega um pequeno satélite de comunicação, que foi pedido para ser enviado em órbita por uma empresa de internet. O plano é ir até a órbita, deixar o satélite lá e depois retornar para a superfície. O que você achou do design desse foguete? Eu achei que, mesmo simples, ficou bonito. Estamos quase saindo da atmosfera. Nosso próximo passo é acelerar para fazer a órbita. E aí Se inscreva no canal. Agora que já entramos em órbita, podemos liberar o satélite e retornar para a superfície. Enquanto isso não acontece, vamos preparar o RR-02. Essa torre fará o acoplamento da nova carga, um outro satélite, usando um tipo de guindaste. Ela também fará o reabastecimento do nosso foguete, para que assim ele possa fazer outro voo. Essa é a plataforma onde nosso foguete deve pousar, ou deixá-la uma distância segura. Assim evitaremos que nosso foguete cause mais prejuízos caso aconteça um acidente. Essa parte é importante. Temos que prever o local que o nosso foguete irá cair. Podemos fazer muitos cálculos para prever isso, ou só, preguiçosamente, desacelerar de modo aleatório. Vai ser bem difícil pousar na pequena plataforma. Na verdade, deve ser uma das coisas mais difíceis para um piloto fazer no Space Flight Simulator. Temos uma pequena margem de erro. Saímos um pouco distantes da torre, mas ainda podemos tentar consertar. Saímos um pouco distante. Saímos um pouco distante. Caramba, pensei que não ia conseguir. Ficamos apenas com 0.4% de combustível. Agora vamos levar o foguete para ser reabastecido. Parece que aquele bug do foguete se movimentar ao transferir combustível e usar a aceleração de tempo ainda não foi resolvido. Terminamos o reabastecimento. Agora vamos acoplar a nova carga. Carga acoplada com sucesso. Já podemos lançar o foguete, mas antes distanciaremos ele do reabastecedor. A carga é outro satélite idêntico ao primeiro. Vamos enviá-lo rapidamente, para que assim eu possa explicar sobre como fiz os foguetes. Música 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 O satélite já está em seu devido lugar. Agora só levaremos o primeiro estágio para a terra. Música Música Primeiro estágio pousado com sucesso. Essa é a construção do RR-02. Usei várias peças de estrutura para seu corpo. Além disso, coloquei grandes tanques de combustível para o reabastecimento do foguete. Uma das partes difíceis foi fazer o guindaste. Tive que combinar vários dos meus conhecimentos sobre o jogo para criá-lo. Observe que há um contrapeso para a carga. Ele é de suma importância para manter o guindaste equilibrado. Fico feliz que tenha dado certo, pois gastei um bom tempo nisso. Outro problema foi fazer as duas construções compatíveis. O primeiro estágio tem que ter o tamanho certo para ter a carga acoplada pelo guindaste. Além disso, fazer a plataforma do foguete móvel também foi complicado. Isso por causa do grande peso que o primeiro estágio tem. Principalmente quando cheio. Você pode observar que foi bem difícil movimentá-lo. E gostei bastante de fazer esse desafio. Realmente temos que usar muitas habilidades provenientes de nossa experiência. Caso queira, pode baixar as blueprints utilizadas nesse vídeo na descrição. Ou apenas fazê-las você mesmo. Sabia que já fizemos isso uma vez no passado? Será que os resultados que tivemos hoje melhoraram muito em relação a esse antigo vídeo? Só assistindo para saber. Obrigado por chegar até aqui. Se inscreva para me auxiliar a continuar produzindo esse conteúdo.